As estudantes puxam o cabelo uma da outra, se agarram, caem no chão, brigam no portão da escola em Castelo Branco, Cariacica. Muitos alunos, ainda de uniforme, presenciam a confusão e não fazem nada para impedir. Uma das jovens diz que a briga começou por causa de uma provocação. Entrando na sala do recreio, ela chegou e veio tirar a satisfação comigo, o que eu tinha contra ela, que eu jogava piada. Eu apenas virei para ela e falei que nada e que a piada não era para ela, mas se a carapuça serviu, que vistas. E entrei para a sala, ela foi, entrou na minha sala me xingando, eu falei com ela que lá fora a gente conversava, ela entendeu que eu pegava ela. Cheguei lá fora e já tinha um monte de gente esperando ela com as amigas dela. Se você quer briga, parte para cima, aí começou a confusão toda. A irmã dela, que estuda na mesma turma da oitava série, também se envolveu. Na hora que ela foi para cima da minha irmã, levantou a mão, eu fui e entrei no meio. Eu falei que não ia deixar ninguém bater na minha irmã. O vídeo foi colocado na internet. O motivo dessa briga toda seria o namorado. Ela me chamou de chifrude, isso me afetou, lógico. A confusão aconteceu ontem na saída do turno matutino. Alguns professores tiveram que vir até aqui para tentar separar a briga. O diretor afirma que já identificou os envolvidos e vai chamar todo mundo para conversar. Convocamos a família para uma reunião juntamente com a patrulha escolar para apurar os fatos e dar as orientações para que isso não aconteça mais. Difícil agora vai ser voltar para as aulas. Eu quero uma segurança para mim e para minha irmã. E aí Obrigado.